Olá amigos, amantes e apaixonados por Orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquídeas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo para a gente curtir essas nossas paixões, as nossas queridas Orquídeas. Pessoal, esse vídeo eu vou tratar especificamente de híbridos e híbridos na minha opinião que vale muito a pena a gente ter na coleção porque são plantas incríveis, cada uma com as suas características e peculiaridades, mas eu quero apresentar para vocês hoje três plantas lindas, 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 tá? Tem muita gente que acha que eu não gosto de híbrido, não é isso, mas eu tenho poucos perto da quantidade de espécies que eu tenho, tá? Mas tem alguns que, mesmo sem eu ter visto a floração, que você olha assim o cruzamento, que foi colocado ali e você pensa, vai sair um trembão dali, eu tenho que investir nisso, que é o caso dessas plantas aqui que eu quero mostrar para vocês, ok? A primeira planta que eu quero mostrar aqui, me surpreendeu grandemente, é essa daqui. Essa planta é um híbrido produzido pelo colibri, tá? Entre Catleia metistoglossa cerúlia e Catleia ludigese alba. Eu vou ter que ir perto para vocês verem e sentir a maravilha, a coisa mais linda que ficou esse híbrido. Fala sério, gente. O pessoal do colibri, a Márcia, sempre surpreendendo a gente. Olha que coisa linda. E aqui tem uma derradeirinha aqui embaixo. Deixa eu meter-se sozinha. Olha que coisa linda. Esse híbrido eu comprei no mês de outubro de 2019, gente. Olha, é isso que eu falo. Planta com procedência, planta de orquidário responsável, que vem da mão de quem sabe o que está fazendo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Veja bem, eu comprei essa planta deste tamaniquito aqui em 2019, tá? Essas folhinhas mais baixas, estava lá no colibri, em uma das visitas e estava lá. Um cantinho assim, as mudiquita lá. A metistoglossa cerúlia com forbes e alba. Eu olhei assim, eu falei, hum, isso aqui está com ludigese alba, né? Falei, isso aqui está com cara de que vai ser bom, cerúlio com albo. Vamos ver o que vai sair. Comprei essa plantinha deste tamaniquito, em 2019. Em 2020, ela me deu esses dois bulbinhos aqui. E aí veio o quê? A minha santa reforma. Onde agora tem luz nesse quintal, nesse orquidário inteiro. E, gente, quando a gente explica para vocês, às vezes fica batendo na mesma tecla, luminosidade, ventilação, altura, diferença, qual plantinha que está no primeiro andar, qual que está no segundo andar, é por isso que a gente, às vezes, parece tão repetitivo, né? Em alguns assuntos. Porque vocês vejam bem, tinha uma planta em que no primeiro ano que ela esteve comigo, ela tinha esse tamanho, essa muda menor, depois veio essa brotação, essa brotação já veio aqui em casa, e aí eu pego, faço a minha reforma e, simplesmente, a planta vira esse espetáculo que vocês estão vendo aqui. Fala sério. Então, tem muita gente que não liga quando a gente fala de híbridos com forbesse, com ludigese. Eu, particularmente, gosto muito dessas duas plantas, tá? São plantas nativas aqui, se adaptam muito bem à maioria dos cultivos, porque elas estão adaptadas aqui à nossa região e ao Brasil todo. Mas você veja bem, aí a Márcia pega uma ametistoglossa cerúlia, que deve ser uma matriz incrível, pega uma ludigese alba, cruza, sem a gente saber o que que era, porque quando eu comprei, ainda não tinha nenhuma floração. Essa é a primeira floração dessa planta comigo, gente. Primeira floração. Só cheguei aqui em casa e coloquei num cachepôzinho. Lembra que eu falei pra vocês das quantidades de raízes, as diferenças, por exemplo, com as trianes? É isso que eu queria dizer. E aí a planta me enche de botões e dá esse espetáculo que vocês estão vendo. Isso é o legal da hibridação, né? Do melhoramento genético, da união de plantas boas. Eu imagino que possa ter saído a mais nessa sementeira que a Márcia fez, entendeu? Eu não tenho ideia. Essa daqui ainda tem um poquitito de pintinha. Olha que coisa linda. Linda, né? Fala sério, se esse não é um híbrido que compensa, que vale a pena você ter na sua coleção, que vai te dar florações incríveis. Você vê se no primeiro ano de floração, essa planta já ficou nesse estado? Imagina nos próximos anos. Eu fiquei encantada. Aqui na tela, ela tá aparecendo pra vocês um pouco rosa, mas ela é roxinha, roxinha, roxinha. Vocês não fazem ideia da coloração dessa planta. Eu espero que pra vocês apareça, porque aqui pra mim, pelo menos, parece que ela tá meio pink, tá? Na imagem. Mas ela é roxinha, é a coisa mais linda do mundo. Vale a pena. Então, pra quem gosta de híbridos, híbridos que vão ficar altos, grandes, afinal de contas, a gente tem aqui nesse cruzamento. São duas plantas caneludas, tá? Bifolhadas, mas que crescem bastante. Ok? Então, pra quem gosta desse tipo de resultado... Tá vendo quando eu falo pra vocês que eu sou sortudo? Comprei a mudiquita desse tamanho. Ai, que coisa linda que abriu. Aí, às vezes, alguém fala assim, ai, mais dois anos pra florescer. Ai, gente, passou tão rápido. Vocês não fazem ideia de como passar rápido. Esse é o primeiro. Depois, eu trouxe aqui pra vocês uma das minhas paixões. Híbridos com braçava. Essa daqui é a BLC Kiwi, tá? Essa planta, ela já é um híbrido. Aquele híbrido é uma planta, vamos dizer, um híbrido simples, ok? Entre duas espécies do mesmo gênero. Catleia mitistoglossa e Catleia ludigese, ok? Aqui a gente já tem um híbrido complexo. Por quê? Essa planta, ela deriva do cruzamento da LC Lohaine ou Lorraine, né? Que é o mais bonito, LC Lorraine. Que eu, sinceramente, eu não sei qual é o cruzamento. Então, é a LC Lélia e Catleia, ok? Que foi cruzado. Então, já era um híbrido, ok? Que foi cruzado com a braçava nodosa. E deu-se a linda BLC Kiwi, sexta galáxia. Esse é o complemento do nome dela. Linda, né? Então, aqui, com isso, a gente tem um cruzamento. Não sei se ele vira intergenérico. Acho que vira. Porque a gente tem Lélia, Catleia e Braçávula. Todas elas juntas. Que gerou essa maravilha aqui. A BLC Kiwi é uma planta muito conhecida. Floresce muito bem, entendeu? Peraí, Bruce! Você acha que eu posso com esse cachorro? Aqui tá vindo uma outra espata. Que tá durinha aqui embaixo. Eu que não sou besta, que não vou mexer nela. Não vou tirar daqui. Então, independente dela ter florescido só. Nessa frente aqui, ela tem um outro bulbo. É uma característica dessa planta. Pode ser que ela venha com florações e bulbo mais atrasados. Então, não vou dispensar aquilo de qualquer forma. E também já tem uma nova brotação aqui. Então, quer dizer, essa planta ainda pode me surpreender. Apesar dessa ser a época de floração dela, mas no outono. Mas tá aqui linda. Flores incríveis. Uma cor maravilhosa. Bem alaranjada. Eu gosto bastante dessa planta. Ela, a floração dela, pode durar até 30 dias. Ela já tá florida uns 5 dias aqui em casa. Com certeza vai me dar alegria durante muito mais tempo. Então, a BLC Kiwi Sexta Galáxia é um cruzamento intergenérico. Um híbrido complexo de LC Lorraine com abraçávola nodosa. Tá? Pra quem não conhecia, fica conhecendo. Tá bom? E a terceira plantinha linda que eu quero mostrar pra vocês é mais um cruzamento, mais um híbrido vindo lá do colibri. Que eu vou mostrar aqui. Bruce! Essa planta eu comprei também no ano de 2019. Já é um cruzamento. De Hoffma Sanguela rupestres com a Catleia Ludgesi Aquini Alba. Olha esse vegetal, gente. Comprei mudinha, gente. Comprei mudiquita. Olha isso. Então, em 2019 ela chegou aqui em casa desse tamanho. 2020 ela ficou desse tamanho aqui. E olha o que aconteceu em 2021. Olha que coisa mais linda. É realmente incrível, porque o vegetal dessa Hoffma Sanguela rupestres lembra bastante esse, só que ele é pequeno, né? Então, eu tenho a rupestres aqui, é um vazinho pequeno, um vegetal baixo. Então, a união da Hoffma Sanguela, quer dizer, aumentou a quantidade de flores, que é uma característica das Hoffma Sanguelas. Deixou esse vegetal robusto com a união com a Catleia Ludgesi. Olha que coisa linda. Mais espada, tem mais flor aqui dentro, estão vendo? Tá cheio de flor, dá pra mim ver aqui, controla isso, tá cheio de flor aqui dentro. O vegetal lindo, forte, que não desidratou, gerou bastante raízes. Então, o que eu fiz? Cheguei aqui com essa plantiquita, coloquei no cachepô e agora ela já chegou na ponta do cachepô esse ano. Coisa mais linda, não? Então, aqui, Hoffma Sanguela Rupestres com Catleia Ludgesi Aquini Alba. Mais um cruzamento perfeito, lindo, feito pelo Colibri Orquídeas. É, gente, tradição, responsabilidade, conhecimento é isso que um orquidário profissional tem pra oferecer pra gente, sabe? Isso, fica muito bonito, muito bom. Na realidade, então, eu quis trazer essas três plantas, esses três híbridos pra vocês, pra deixar claro, sim, que eu gosto de híbridos. Mas, realmente, eu procuro cruzamentos e histórias e possibilidades que tragam resultados diferenciados. É isso que eu procuro, entendeu? Então, essa Catleia Ametistoglossa, que cruzou com a Catleia Ludgesi Alba, deu esse híbrido incrível. Então, um híbrido simples aqui, primário, entre duas espécies do mesmo gênero, duas Catleias. Aqui, a gente tem um híbrido complexo e, acho que intergenérico, porque é o cruzamento da LC Lorraine com a Brassávola Anodosa. Então, um híbrido intergenérico, entre gêneros diferentes. É Lélia, Brassávola e Catleia, ok? E aqui, um híbrido primário também, porque é entre duas espécies, mas gêneros diferentes. Então, o cruzamento de uma Hoffma Sanguela com uma Catleia, também intergenérico. Fica para vocês aí, essa linda exibição de híbridos, que vale a pena ter na coleção. Pode ter certeza disso, qualquer planta dessa, muito sadia. Elas são plantas que entolceram rápido, de fácil cultivo. Todas elas são cultivadas em cachepô, com substrato de mix de pinos com carvão, brita zero lavada. Minha adubação normal, organo mineral, rimitsu, que eu uso. Vocês veem, é uma questão de aquelas plantas que, às vezes, não vão muito bem. A gente tem que ver, entender o detalhe de por que ela não está indo muito bem, como eu comentei no caso da Catleia triane. É um outro detalhe, a nutrição está aqui. O adubo, realmente, ele não vai corrigir os erros de cultivo que a gente tem. Concorda? Então, quando eu falo que a minha adubação é boa e que é o suficiente para as plantas, aqui está uma demonstração para você. Quando a gente tem uma planta que ela não vai muito bem, então, o problema é erro de cultivo. Então, adubo é para deixar a sua planta forte, firme, para que ela venha com uma floração abundante. Agora, erro no cultivo é a gente que tem que resolver. Você pode colocar 50 mil adubos, que não vai mudar a história do seu orquidário, se você não acertar no cultivo. Então, fica para vocês essa dica. Então, não fique achando que o adubo vai consertar o seu cultivo. Não é isso, é um complemento, ok? E desses híbridos maravilhosos, que eu tenho certeza que vão ficar lindos aí na sua coleção. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Deixe aqui o seu recadinho, as suas dúvidas aqui no vídeo. Compartilha com os amigos no Facebook, no WhatsApp. Se inscreve no canal. Clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos e das maravilhas que eu consigo cultivar aqui na minha casa, no meu orquidário, no meu quintal. Um cultivo caseiro, como é o seu. E mostrar que é muito fácil a gente conseguir um resultado muito bom. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Música Tchau, tchau.